e aí galera beleza vamos de gameplay galera olha a arma que eu peguei cálico m95 51 ponta de lança cara e olha que legal as modificações dela cara não sei porque o trilho não combina porém as outras modificações tudo combina galera vou usar que a truco e o supressor beleza vamos ver como é que o tempo esse sai portanto o cara ali portanto ela tem um dano de 71 alcance de 13 um alcance de 13 e uma cadência de oito dentes galera parece ser boa e são 30 balas no pé de cacete dá qual tanto que ela mata a pata muito rápido e é um ano muito top aí você me pergunta qual a diferença dela para a original de play aí agora vou te falar a original ela tem 72 de 62 de dano de uma diferença de 70 né para cálico ponta de lança tem 12 de alcance já a diferença de um aí para cálico ponta de lança que tem 13 e uma cadência de 810 a cálico ponta de lança tem a cálico ponta de lança tem 810 a cálico ponta de lança tem 800 diferença de 10 de cadência aí portanto não deixa de ser uma arma top muito boa aí você me pergunta mais uma vez tem play você não você já passou o assinato é assassinato aí vou falar assinato assinato ponta de lança três vezes sim cara eu joguei umas quatro passei três a por que que você não fez as outras duas armas cara eu ainda não fiz as outras eu não fiz as outras duas armas porque quando eu passei foi semana essa semana tava minha net estava muito ruim então me atrapalhou bastante trazer gameplay pra vocês o tanto que ela mata rápido tanto de longe quanto de perto a porra é foda meu mas é isso aí vamos de gameplay vamos ver como é que você precisa de cálico portanto é uma arma um top viu galera uma arma foda eu gostei curti pra caramba vamos de cálico tchau até você é foda você só queria os caras Chairman Asона passei e eles a gente botaram o atleta lá mas tá ligado né tem play catch pilantra ai velho tampou e aproveitar aqui o e aí e aí e aí vem tacou de novo velho foi na cabeça eu vejo o barulhinho tuc aí já que ódio o cara toca fica muito meu nós vamos lá não tô de que que porque tem pleito bem tanca o efeito abertam que não é pouco passei tamo junto ai droga eu ia puxar a baianeta mas não deu para tava tirando no chão não aceitando minhas pernas fazer esse daí cagou feio mas é isso aí vamos lá cálico ponta de lança muito top galera novidade para vocês aí beleza quem tá afim de passar ponta de lança eu ajudei hoje uns dois três colegas a passar essa cidade aí o ponto de lança quem quiser que tiver afim também quem tiver afim de passar e não tá conseguindo tamo junto aí beleza pode contar comigo porque tem play fs vai ajudar só publicar aí na fanpage dele aí quer passar vamos marcar um horário vinho porque tem que ser online online bozinha viu galera para passar para não desperdiçar moeda então não dá para colocar todos de uma vez para tá passando o assassinato ponta de lança então vamos dividir direitinho vamos dividir direitinho para passar todo mundo junto beleza e é isso aí nome de gameplay para de falar de play para de olhar seu fred se não você começa a morrer porra quando que vamos vamos aproveitar o avião com a tobo quando esse avião passa aí você sabe porquê você sabe porquê que a galera não me vê parceiro lá ó não me vê parceiro sei lá ó ai droga não me ver mesmo que nem eu vi o cara morrer na faca parceiro ai ai essa foi passageiro foi muito boa galera não me vê cabe morrendo na faca ai oi ver cara tá com uma arma de tá mas muito pica velho como esse cara tá é a da está tá tá esqueci a porra dessa arma ela muito pica ela boa tá doido aqui é só para fingir vou por ele para mim e pleita na base dos caras aqui procurando não acha ninguém tá quitando os caras só pode ser o arnaldo feito ele está concentrado não sabe saber que porra velho que porra cara eu passei meia hora na base dos caras vocês viram meia hora aí do nada parece um cara de macmillan e me fode porra mesmo você que pegar a bazuca para matar mais alguém fora tem play e a galera aqui tô tudo tô tudo parceiro e eu vou esperar fácil para você e olha cai aí cãe e bora bazuca cai logo parceiro eu quero matar alguém de bazuca agora é a bazuca para as roupas caiu ai merda porra macmillan macmillan é massa demais cara é muito top essa arma meu você acabou morrendo por macmillan é um péssimo cantor né cara porra nem todo mundo nasceu para brilhar aí ó ai 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 um tiro que se crítico parceiro pois é um tiro um tiro para se realmente fizer um tiro e lá t-play vamos lá t-play 19 segundos t-play na t-play de 19 segundos poxa e lá 0 segundos t-play é isso aí galera galera aqui também é foda aquela gameplay né é tenso demais a galera aqui tá mas é isso aí galera tá valendo deu para vocês ter uma noção aí matei de perto matei de longe você sentiu a cadência a pressão da arma vale muito a pena passar assassinato ponto de lança para tá pegando essa arma beleza quem quiser ajuda aí tô disponível para ajudar e é isso aí galera se gostou da gameplay curta compartilha adiciona os favoritos para tá ajudando o canal a crescer não esqueça de curtir nossa fanpage para tá por dentro de todas as nossas promoções beleza valeu galera feliz natal no próximo ano novo boas festas e cuidado aí com as cachaça galera valeu fui foi se ficou bota foi se ficou bota